essa cagada aqui que você fez fiz até aqui, e a chuva desmochou e eu tenho culpa desmochou rapaz, você tem culpa mas eu botei fininho porque não tinha mais cimento eu ainda eu compro o material certinho tudo que você pede, você faz uma cagada eu fiz a calçada, não tem nada a ver que não aguenta nem uma chuva eu não fiz a sapato porque tava duro demais eu não sei como é que empreender o serviço desse para as meninas pois é, isso é o que você sabe de nada até meu vizinho até meu tio tá achando uma cagada você trabalhando pra ela, não vou botar outro pra você saber fazer o serviço certo é, certo, certo vai, 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 vai vai dar água para os animais já que você compra o meio e saca cimento com a gente você vai fazer bem feito, você vai desmanchar isso aí, essa cagada que só que tem é barro mas é por causa que eu fui rasinho que não tinha como cavar o chão duro mas rapaz, é um serviço bem feito é, eu pode compensar o gasto que eu tenho daqui a 15 dias eu venho ajeitar aí daqui a 15 dias não é, é é, porque eu tô cheio de serviço até mais e aí